Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma estratégia matadora para a captura de leads. Muita gente não usa essa estratégia, porém, ela é uma estratégia que vai fazer com que você, inclusive, aumente as suas vendas. A criação de listas é uma das principais estratégias no marketing digital. Infelizmente, muita gente não usa esse tipo de estratégia e por isso está deixando muito dinheiro na mesa. Tem pessoas que usam a estratégia do tráfego direto, que é você criar um anúncio e levar direto para a página de vendas. Também é uma estratégia que funciona bastante, porém, você precisa ter algumas técnicas para que você tenha mais eficácia na estratégia. Nesse caso, você não adquire contato de ninguém, você não cria lista, você deixa muito dinheiro na mesa. Então, eu vou te mostrar hoje uma estratégia que vai fazer com que você, além de aumentar as suas vendas, você consiga criar uma lista gigantesca e você possa apresentar vários tipos de ofertas para a sua lista. Eu me chamo João Acitrajano, do projeto Evolução Business. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você cair de paraquedas aqui no canal, já se inscreve no canal, pois toda semana eu trago conteúdo relacionado ao marketing digital e negócios na internet. Para a gente iniciar esse vídeo, eu vou realmente criar um mapa para que você entenda o passo a passo de como fazer a sua lista, de como capturar leads. Então, vamos para o vídeo. Então, para começar a estratégia, você vai precisar de uma isca digital. Essa isca digital pode ser de várias formas. Então, para iniciar todo o sistema, eu tenho que ter uma isca digital. Essa isca digital pode ser um e-book, pode ser um curso, pode ser um checklist, enfim, pode ser diversos conteúdos gratuitos que você vai usar para atrair os clientes, os leads, os clientes em potencial. Daqui, o que é que vai acontecer? Você vai criar um anúncio. Vou botar aqui, adresse, o que significa anúncio. Esse anúncio tem o propósito de atingir um público qualificado que você vai determinar qual é o público que você quer atingir. Se você estiver trabalhando com Facebook e Instagram, você tem como defender esse público. Então, anúncio para o público definido. Esse público vai ser direcionado para uma landing page, que é a página de captura. Nessa página de captura, você vai capturar algumas informações desse livro. Além disso, eu aconselho que você também faça perguntas nessa página de captura, para que você entenda se a sua campanha está sendo direcionada para o público certo. Como assim? Eu, por exemplo, eu tenho três públicos-alvo. Empreendedores iniciantes, as pessoas que querem começar um negócio na internet. Então, eu vou fazer uma pergunta para saber se o público que está entrando são essas pessoas. Também tem empresas que querem alavancar o seu negócio, como estratégias de marketing digital. Então, eu vou fazer outra pergunta nesse sentido, para ver se o público que está entrando são essas pessoas. E também tem os afiliados iniciantes que querem alavancar suas vendas. E, por fim, eu vou colocar outros. Por quê? Se a grande maioria das pessoas estão clicando em outros, tem algum problema aqui com a minha campanha. Porque se eu já tenho um público definido, eu tenho que atingir esse público definido, e não outras pessoas. Então, tem que ficar atento a isso. Então, nesse caso, eu poderia fazer as perguntas para saber qual o objetivo que a pessoa que foi capturada tem. Quer criar novas fontes de renda? Quer alavancar o seu negócio? Quer escalar suas vendas? Então, aqui eu tenho três perguntas para os três públicos que eu trabalho. E, por último, outros. Se a maioria das pessoas estiver clicando aqui em outros, tem algum problema aqui. Então, é hora de rever se a campanha está do jeito que eu realmente quero. Se estiver clicando, estiver dividido entre esses três aqui, que realmente são os meus públicos, está tudo bem, está tudo ok, certo? Então, aqui, você pode capturar nome, e-mail e WhatsApp. Através daqui é que a brincadeira vai começar. Como assim? Vamos falar primeiro do e-mail. Com o e-mail, você vai criar sequências de e-mail para se relacionar com os seus leads, seus clientes em potencial. Então, como é que vai funcionar? Para começar, você vai criar aí a sua sequência de e-mails. Com essa sequência de e-mails, o que é que vai acontecer? Obrigatoriamente, o primeiro e-mail vai ser a entrega da isca digital. Obrigatoriamente, o primeiro e-mail é para você entregar a isca digital. Se entregou a isca digital, você tem outras estratégias também que podem levar ele para outras páginas. Porém, vamos focar nessa estratégia aqui. Então, o primeiro e-mail é sempre para entregar a isca digital que foi prometida no anúncio. A partir do segundo e-mail, você vai se relacionar com esse cliente através de conteúdos. Então, aqui, você pode mandar vídeos do seu canal do YouTube, você pode mandar artigos do seu blog, você pode mandar post do Instagram, certo? Então, aqui, você vai se relacionar com o seu líder, o seu cliente em potencial. E em um determinado momento, você também vai fazer ofertas para esse cliente dentro da sua sequência de e-mails. Agora, para que vão servir essa sequência de e-mails? Fica atento a isso aqui, ó. Você vai se relacionar com eles através de conteúdos com a intenção da quebra de objeções. Para quebrar as objeções que esse líder tenha. Por que quebrar as objeções? Quando você vai entregando conteúdo para ele, que vai tirando as dúvidas desse cliente, tirou a dúvida com o vídeo no seu canal, tirou a dúvida com o blog, quebrou objeções, tirou dúvida com o post do Instagram. Quando ele chega na oferta, aqui, vai ficar mais fácil para você fazer a venda. Basicamente, é assim que vai funcionar. Então, eu tenho um e-mail desse cliente para trabalhar a sequência de e-mails. O primeiro é a entrega da isca digital. A partir daqui, o que é que vai acontecer? Um relacionamento com esse líder. Você vai aquecer esse líder através de conteúdos que quebrem as objeções. Em algum determinado momento, um desses e-mails vai ser o quê? Uma oferta trazendo um produto. E, basicamente, você já tirou algumas objeções, já sanou algumas dúvidas. A venda acontece mais facilmente. Inclusive, esse processo aqui pode ser todo automático. Você pode, inclusive, conseguir fazer vendas aqui no piloto automático. Você também pode trabalhar esse cliente pelo WhatsApp. E aqui no WhatsApp, você pode criar listas de transmissão ou você pode trabalhar com grupos no WhatsApp. E aqui também vai funcionar da mesma forma. Você pode usar o WhatsApp para tirar dúvidas e também quebrar objeções. Então, nesse caso, pelo WhatsApp, você pode trabalhar com lista de transmissões. Fica mais fácil porque você não precisa trabalhar de um por um. Ou com grupos no WhatsApp, onde você pode tirar dúvidas das pessoas e quebrar objeções. Em algum momento, eu também posso fazer aqui, dependendo do ponto que está esse cliente, eu também posso fazer aqui uma oferta. E aqui, nesse caso aqui do WhatsApp, você tem que ficar atento ao momento do cliente. Se ele realmente está no momento de compra. Se ele tiver, você faz uma oferta e essa venda pode acontecer bem mais fácil. Esse aqui, então, só para recapitular, eu tenho a isca digital, que pode ser um e-book, um curso, um checklist, tanto faz. Nessa isca digital, eu faço um anúncio. Esse anúncio é para atingir determinado grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que têm interesse no tipo de assunto que você aborda, a sua empresa aborda, enfim, tanto faz. Essas pessoas são direcionadas para uma landing page, que é a página de captura. Nessa página de captura, você vai capturar algumas informações. Nome, e-mail e WhatsApp. Aí, a partir daqui, a gente começa a brincadeira. Não esquece dessas perguntas aqui. Para isso, você tem que saber qual é o seu público. Senão, você vai estar fazendo uma campanha que pode estar capturando pessoas que não têm interesse no seu tipo de negócio. Três perguntinhas. Uma pergunta para cada público. Ah, Jaci, eu trabalho com um público só. Vamos supor que você trabalhe apenas com um afiliado. Então, você vai fazer algumas perguntas para os afiliados para saber que momento o afiliado está. Pode botar uma pergunta para quem não é afiliado e tem interesse de se tornar um afiliado. E aí, você já identifica que aquela pessoa não é um afiliado, mas tem o interesse de entrar. E aí, você vai criar um conteúdo direcionado para essa pessoa. E outros. Outras pessoas, você ou pode conversar com elas, ver alguma maneira de direcionar conteúdos para atrair elas para o sistema de afiliados. Ou então, se realmente não são interessantes. Porém, se a grande maioria estiver vindo para outros, você precisa analisar o seu anúncio, a sua campanha, porque você está atraindo um público que não é tão interessante. Então, a partir do e-mail, a gente começa a brincadeira, que é a sequência de e-mails. Lembrando que o primeiro e-mail é, obrigatoriamente, a entrega da isca digital. Entreguei a isca digital. A partir daqui, a gente vai se relacionar. Então, eu entrego o conteúdo que vai tirar dúvidas e quebrar objeções. Basicamente, você vai trabalhar em cima disso aqui. Quebra de objeções. Que faz com que o cliente compre mais facilmente. Então, os conteúdos podem ser vídeos no seu canal, artigo de blog, post de Instagram, post de Facebook, enfim. E no meio dessa sequência de e-mails, você tem que trabalhar ofertas, que é justamente o que vai fazer com que você venda no automático. Pelo WhatsApp, você pode trabalhar listas de transmissões e grupos no WhatsApp. E aqui, você pode trabalhar dúvidas e quebra de objeções. Em algum momento, você pode trabalhar ofertas. Tem que entender o momento do cliente. Uma observação, inclusive muito importante, com relação ao e-mail. Vai enviar e-mail todo o Santo Dia. Aí, você pode estar pensando, mas eu assisto, não vai chatear o cliente, não? Não, porque através do assunto que é cada e-mail, ele vai filtrar qual é o interessante para ele, se ele vai abrir ou não vai abrir. Se você não quiser mandar todo dia, você cria aí três dias na semana, espaçados, um dia sim, um dia não, um dia sim, dois não. Isso aí vai ficar a seu critério de como você pretende trabalhar. Basicamente, essa é a estratégia que vai fazer com que você venda no piloto automático. E criar uma lista, uma lista própria. Você não vai ficar dependendo de determinados canais, em que, sei lá, você tem vários contatos no Facebook ou no Instagram. Você não vai ficar dependendo dessas empresas, porque não são suas. Para começo de conversa, se em algum momento ela bloquear ou finalizar sua conta, você não vai ter nem acesso mais aos contatos. Que aqui não, você além de fazer determinadas ofertas para um produto, você pode também apresentar produtos novos que você está criando. Acabei de criar um produto novo e queria testar a sua lista de leads. Você envia para todo mundo, ao mesmo tempo você consegue enviar e-mail. Para apresentar um novo produto ou um novo serviço, não interessa se é produto ou se é serviço. Aqui é uma estratégia que serve tanto para um quanto para outro. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele legal para ajudar no crescimento do canal. Também, se não gostou, mete um dislike aí, não tem problema nenhum, está tudo bem também. Se inscreve no canal, que toda semana eu trago um vídeo aqui. Toda quinta e sábado, às 18 horas, tem vídeo novo no meu canal. E ativa as notificações para você ficar ligado toda vez que o vídeo for postado. Um forte abraço para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.